Continuando nossas gravações, gente, eu quero mostrar pra vocês esse modelo. Nossa, esse modelo, ele começa assustando. Ele assusta a gente, ele parece feio. E quando você coloca os detalhes, olha o começo dele, mais ou menos. Quando você começa os detalhes, e você percebe que o negócio fica bonito. Então, depois que faz essas pétalas... Ah, eu ia fazer as pétalas pra vocês, eu tô meio perdida hoje. Vou mostrar pra vocês como é que faz a pétala. Eu falei com meu filho assim, filho, fica quietinho que a mamãe vai gravar. Aí ele, tá bom mãe. Aí chega um amiguinho dele no portão, e os dois estão conversando. Quer dizer, o que eu posso fazer? Aquilo que eu digo. Eu fico esperando silêncio pra gravar, eu não gravo. A pétala, gente, é o seguinte. Essa tinta aqui. Quando eu ia começar a gravação pra vocês, chegou aqui a minha amiga. Que justamente vem de adesivo de um. E aí a tinta, viu? A tinta secou, eu tirei a superfície e vou usar a mesma tinta pra fazer o desenho. Se vocês querem fazer com que o pincel fique mole, limpar o pincel, fazer ele parecer novo, vocês podem colocar ele de molho no óleo de banana. Só que acontece, gente, que isso cansa. E aí você costuma a trabalhar com o seu pincel durinho. Aí vocês vão ter que ouvir a gravação aqui, conversa de criança, no fundo. Deixa eu falar com as crianças. O Cauã, tu esqueceu que a mamãe tá gravando? Cauã, faz silêncio aí, você e o Pedro. Então, gente, ó. Esse aqui é um modelo. Foi. Ó, ficou assim por aqui, porque eu pressionei demais. Tem que ir. Fazer uns detalhes, né, gente? Sem pressionar. Oi. Aquele cachorro fugiu. Fugiu, né? Ó, eu vou ensinar pra vocês esses dois jeitos. Lembrando que tem que fechar um pouquinho pra ficar só a bolinha pretinha da fluna. A outra pétala se faz assim, gente. Um, dois. Faz um coração. Um, dois. Um, dois. Tipo o formato de coração, gente. Eu vou fazer de novo. Um, dois. Um, dois. Toda vez que eu faço esse modelo, eu sinto que eu faço ele errado. Mas no final dá tudo certo. Ele tem que começar na unha e terminar na unha. Não pode sair fora, né? Então, tá bom. E agora eu vou fazer aquele, a outra pétala que vocês viram nos desenhos. Que é essa aqui, gente, ó. Vai em cima e volta. Todo esse tipo de desenho que eu tô ensinando pra vocês, vocês já viram em outros tutoriais. Mas não custa nada voltar e ensinar de novo, porque o que a gente quer, no caso, o que a gente quer que eu diga o que eu quero, é que vocês continuem assistindo o meu canal e tirando proveito. Tem novas ideias. Então, você numa cartela, você pega... Tem novas nada. Tem, filho? Pega lá, em cima da mesa. É que vocês tenham várias ideias pra fazer adesivos de unha. Então, ó, desse tipo de modelo que vocês viram aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar um miolo preto, tá? Vou fazer esse vídeo assim, porque tá difícil gravar. Vocês vão fazer um miolo preto. Pontinhos brancos. Ô, meu filho, a mamãe tá gravando. Acabou a banana, mas eu tinha mais uma banana aí. Pera aí que eu já vou buscar, tá bom? É bom... Ó, eu não gosto de gravar de novo. Eu não gosto de ficar fazendo... Ah, ficou ruim, vou gravar de novo. Eu não gosto disso, não, gente. Mas o que eu posso fazer é o seguinte. É pegar esse modelo aqui e fazer o miolo preto. Eu vou comprar um zincha. Comprei, mãe? Comprei, filho, comprei. Posso fazer a nossa comida? É sim, filho. Eu posso te ajudar? Pode, meu filho. Não adianta falar pra ele. Fica quietinho que a mamãe tá gravando. Vocês tão vendo, né? Olha, assim é o miolo. O que que acontece quando a gente faz o miolo... Oi? Oi? É que tem que esperar secar bastante tempo. Como que eu tô tomando remédio pra você? Não, filho. Pelo amor de Deus. Fica pegando remédio, não. Acho que deve ser remédio. Tá, tá, tá. Eu saí, saí, saíu. É? Saí, ó, pra você. Obrigada, filho. Mas não pode pegar remédio assim e ficar tomando, não. Porque eu não tomo. Tá, então vamos participar do vídeo da mamãe? Vamos. Vamos. Fazer cachorro. Fala com a moça, sim. Fala com a moça. Aonde você estuda? Aonde você estuda? Não, fala pra elas onde é que você estuda. Onde você estuda? Não, eu virei pra você falar. Eu estudo na escolinha frutificar. Ó, gente, eu tô fazendo pra vocês como é que se faz a folha com galinha. Eu estudo na escola de... Frutificar. Eu estudo na escola de... Nem sei se vocês estão vendo, porque eu fiquei tão nervosa com o meu filho falando aqui. Eu estudo na escola de... Eu estudo na escola da tia Débora. E você gosta da sua tia Débora? Gosta? Gosto. Por quê? Porque eu não gosto dela mais. Ué? Tu fala que gosta, agora diz que não gosta. Por que que você não gosta dela mais? Porque eu sou menino... Meninos grandes morando na escola. Meninos grandes que podem gostar da tia? Não, eu sou grande! Ah, você é grande! Ah, você é grande! E aí, por que que você não gosta mais da tia? Eu não entendi. Mas... Mas o Vitor... É pequeno. Ah, e o Vitor gosta da tia. Não, o Vitor é pequeno, ele não pode... Ela é pequena. O Vitor... Perceberam? Pode ser feito tanto com o verde sépia, que eu usei o verde sépia, como também pode ser feito com o preto. Quase não dá pra ver diferença, né, gente? Mas nessa aqui eu usei o preto. E teve um outro modelo que eu já usei o verde sépia. Gente, a vida não é fácil, não. Mas a vida não para depois que a gente tem filhos. Na verdade, a vida começa quando a gente tem filhos. Tem coisa melhor na vida do que filhos? Ah, hoje não tem aula com meu filho na escola. E tá tudo aí, tudo animado. Valeu, filho! Obrigado! Ó, a mamãe já tá terminando a gravação. Gente, esse risco aqui vocês já sabem fazer, tá? Usa esse pincel. Tô encerrando a gravação. Com os pontinhos azuis. Então, essa foi a gravação do tutorial desse desenho aqui, né? Pode também mostrar. Ah, vou mostrar. Meu filho quer que eu mostre os desenhos pra vocês. Quer que eu mostre esses adesivos aqui, ó. Elas viram. Então, esse foi o tutorial desse desenho. Essa flor maravilhosa que vocês vão vender muito. Ela é diferenciada. Vocês podem perceber que tem parecido no YouTube ensinando esse modelo. Claro, a gente pega a inspiração de outras meninas. Porque tudo é de Deus. Foi Deus quem fez. E eu espero que vocês vendam bastante. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de dar like. Eu já tô demorando. Eu já tô demorando. Eu já tô demorando no telefone. Tá bom. Tô tentando bater a marca de 800 inscritos hoje. Então, tô esperando que vocês se inscrevam. Não deixem de se inscrever. E obrigado por estar assistindo o meu canal. Bye. E se you, te move next video. Tá dando tchau também? Calma, fala tchau, gente. Oi. Oi. Então, tchau, gente.